O Odair é gerente de uma loja de cosméticos no Centro Comercial de Belém e é o segundo estabelecimento que os donos abriram em menos de 10 anos porque perceberam que a vaidade é um setor que dificilmente entra em crise A mulher hoje em dia, aliás, não é só a mulher, o homem também, a vaidade é muito grande Então, tipo assim, ela pode diminuir o orçamento da casa ela pode diminuir alguma coisa que ela pudesse gastar fora do orçamento mas a cara, ela sempre tem que estar maquiada, entendeu? Ela sempre tem que estar com aquele batom, ela sempre tem que estar com aquele rímel, com aquela base Então o segredo nisso é a vaidade da mulher, que isso aí só faz aumentar Investir no próprio negócio tem sido uma grande aposta de fonte de renda aqui no Estado No ano passado, foram abertas mais de 61 mil empresas Cerca de 13 mil a mais do que em 2018 É o que aponta uma pesquisa da Junta Comercial do Pará Agora nós tivemos um crescimento de 29% O que nós podemos dizer é que isso se dá a uma economia que está sendo mais pujante no Estado do Pará A política do governo do Estado que está incrementando, está impulsionando o empreendedorismo Bem como várias medidas que a Junta Comercial vem tomando Com o ânimo de reduzir essa burocracia O que o empresário às vezes tinha até medo de se formalizar Dada a burocracia que era imensa A pesquisa aponta ainda que o número de empresas extintas Caiu de 59 mil em 2018 para 20 mil em 2019 Já os setores onde os empresários mais investiram Foram no comércio varejista de vestuário e acessórios Seguido do comércio de cosméticos, bebidas e produtos de armarinho De acordo com a Jucepa, esses números podem crescer ainda mais Já que todo o trâmite para a abertura de uma empresa será digital Colocar para os empreendedores que eles prestem atenção nos prazos A partir do dia 20 de janeiro, todas as sociedades anônimas e cooperativas Só poderão dar entrada na Junta Comercial pelo meio digital A partir do dia 3 de fevereiro, além dessas Mas os empresários individuais e as heredes também entrarão obrigatoriamente pelo meio digital E a partir do dia 17 de fevereiro, todas as sociedades empresárias Incluindo aí já as sociedades limitadas Terão o seu trâmite exclusivamente pelo meio digital E com tanto empreendimento no mercado A criatividade é o que pode fazer o sol brilhar para todo mundo A gente tem que inovar, porque senão a gente vai ficar para trás de concorrente Quem sabe futuramente a gente monta uma outra loja